Fala gente, tudo bem com vocês? No México já é do Grêmio, no México Funes Mori já é centroavante do Grêmio. Os detalhes a partir de agora do novo centroavante do Grêmio, que a gente falava aqui no canal, era o nome mais próximo para ser o substituto do Suárez. Aliás, outra coisa que destacamos aqui, a camisa 7. Lá no Monte Rei ele joga com a 7. Coincidência ou não, a camisa 7 ficou livre aqui no Grêmio depois que o Luan saiu. Funes Mori, mas ele vem jogando. A torcida do Monte Rei está vibrando? É contra? O Grêmio superou quem para trazer Funes Mori? No México ele já é do Grêmio. Aqui ainda faltam detalhes para confirmar. Mas aonde ele vive, a informação que circula é que ele já é do Grêmio. O Cruz Azul estava tentando pegar o Funes Mori. Aliás, uma disputa que não começou hoje, começou lá na metade do ano, outubro, mas o Grêmio parece estar vencendo. No México ele já é o nosso centroavante. Aqui faltam alguns detalhes ainda. E vamos dar uma olhada também em algumas estatísticas do Funes Mori para saber se ele está bem. A pontuação dele, as notas dele nas últimas partidas. Ele faz gol ou não faz gol? Funes Mori já é do Grêmio no México. Celso Rigo está junto? Vamos falar um pouquinho mais sobre tudo isso a partir de agora? Vamos juntos com o Esportes da Sorte. Aliás, Esportes da Sorte que está sempre junto com o Grêmio nos grandes projetos. Falava aqui mais cedo, o presidente Alberto Guerra para o canal do Duda Garbi disse, olha o Esportes da Sorte chegou a antecipar verbas para a gente pagar a folha de pagamento. Então, vem com o Esportes da Sorte. Você que é grêmista, aposta em quem aposta no Grêmio. Vai se divertir com o Esportes da Sorte agora. Está começando a Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E para encerrar essa primeira parte de serviço, Golden Brasil, contratos de valorização de minérios. Diversifica teus rendimentos com a Golden Brasil. Investe em minérios e pedras preciosas. Está investindo na poupança? Diversifica, investe um pouquinho em minérios. O 0800 também é o WhatsApp. É o mercado tradicional e inovador para você. Vamos lá. No pique rapidinho. Os jornalistas no México já noticiam. Funes Mori é do Grêmio. Momento histórico. Agora a gente tem que ir com calma. Porque o Funes Mori não é um Soares. Ele tem 32 anos de idade. Desde 2015 joga no Monte Rei. É um fazedor de gols. Jogou Copa do Mundo com a Seleção do México. Ele é argentino, mas naturalizado mexicano. Daqui a pouco eu quero falar do Celso Rigo aqui nessa negociação. Certo? Vamos dar uma olhadinha nas notas dele. Deixa eu ver aqui para o cantinho. Pode ser. Aqui para o cantinho. Se a gente pegar aqui dos últimos jogos dele. Lá de outubro até dezembro. Que é o último jogo do Monte Rei. Depois o time parou para as férias de Natal e Ano Novo. A gente vai ver que ele faz gols. Fez gols contra o Juarez. Fez gol contra o Tijuana. Fez gol contra o Pachuca. Fez gol contra o Atlético São Luís. As notas dele. A maior nota é 8.3 dos últimos jogos. Mas vai variando ali de 6, 7. Mas ele tem uma média boa. Lembrando aqui que essas notas. Tanto dos aplicativos que a gente acompanha. Do Flash Score. Do Self Score. São notas que é difícil tirar uma nota boa assim. São exigentes. Então é sim considerado uma nota boa isso aqui. Ele tem uma média boa. Ele está atuando. Ele não chega a terminar todos os jogos. É um jogador que é substituído geralmente no segundo tempo. Porque o Monte Rei também conta com outro jogador. Para essa função. É muito importante dizer aqui. Que o Funes Mori. Ele não é o substituto do Soares. E neste momento o Grêmio entende. Que o substituto do Soares. Ele pode ser substituído por dois jogadores. Dois jogadores. Então vamos falar desse segundo jogador. Tu vai pegar dois e vai somar. Dois atacantes para substituir o Soares. É isso. O Soares para ser substituído. Precisa de dois até três jogadores. O Celso Rigo. Pelo que se indica. Está nessa negociação. Ou com aporte de dinheiro. Ou dando as condições bancárias. As garantias bancárias. Por quê? Você lembra? Você está careca de saber. Que quando o Grêmio contratou o Carbajo e o Cristaldo. O Celso Rigo participa da negociação. Mas não colocando dinheiro. Dando as garantias bancárias. O que são essas garantias bancárias? Olha. Se o Grêmio não pagar. O Monte Rei vai lá e bate na porta do Celso Rigo. Tu é uma garantia. Me dá grana. É mais ou menos por aí. É o fiador. Popularmente é o fiador. Tá? Então o Celso Rigo. Poderia estar participando. Dessa negociação. A informação que eu tenho é que está. Só não vou confirmar aqui. Porque daqui a pouco. Pode mudar alguma coisa nessa trajetória. Até confirmar. Mas eu sei que o Celso Rigo sim. Está participando. Seja colocando dinheiro na negociação. Ou dando as condições. As garantias bancárias. O Grêmio. Está tirando. O Funes Mori do Monte Rei. Agora. Então o Grêmio vai ter que pagar alguma coisa. Porque o Funes Mori só ficaria livre. Na metade do ano. Só que o Funes Mori. Ele tem um carinho muito grande pelo Monte Rei. É ídolo lá. E ele tem uma relação muito boa. Ele não quer sair de graça. Ele quer deixar algo. Para o clube dele. Ele não ficaria lá jogando meio ano. Para sair de graça. Não seria uma relação muito boa. Para quem ficou desde 2015 no clube. E é ídolo. E quer continuar sendo ídolo. Ele quer se aposentar sendo ídolo lá. Imagina. Ele vai queimar a história dele por causa de seis meses. Então. Ele ficaria mais. Ele sai agora. Justamente. Para dar uma grana ao Monte Rei. E o Grêmio também ter o seu centroavante agora. Também acharia errado o Grêmio esperar seis meses. E aí o Grêmio já estaria em umas oitavas de final de Libertadores. Se se classificassem esperando o seu centroavante. Seria muito arriscado isso. Certo. Então essa é a condição. Essa é a situação. Tanto do Funes Mori quanto o Grêmio. Está tudo bem encaminhado. No México. A notícia que se circula já é essa. Funes Mori é jogador do Grêmio. Funes Mori é jogador do Grêmio. É essa notícia que circula entre alguns jornalistas. É importante falar que não são todos. Mas alguns já anteciparam isso. E alguns portais também. Inclusive relembrando que o Grêmio está superando o Cruz Azul. E o Grêmio está superando o Cruz Azul. Numa disputa interna. Até o Antônio Brum. Vice do Grêmio. Tinha falado isso para o Duda Garbi. Olha. O Grêmio está encontrando dificuldades. Porque o mercado interno do México. Ele é muito forte. Ele é muito forte. É difícil competir internamente com o México. Porque. Tu tem outros clubes com muito dinheiro. Caso do Cruz Azul. Mas. Funes Mori é o nosso centroavante. Agora deixa eu só explicar aqui. Por que o Funes Mori. Não seria o substituto do Soares. O que eu vou falar agora. É a ideia inicial do Grêmio. Que até foi cogitado. De se somar um mais o outro. Para chegar ao combo Soares. Mas. Desconfio. Se realmente um cabaronês na Europa. Vai vir jogar no Brasil. Tem que ser uma coisa muito boa. Pela uma questão de mudança de cultura muito grande. Mas vamos tentar explicar isso. Porque o combo. A ideia existe. O que que seria. Vamos lá. É. Aboubacar. Aboubacar mais Funes Mori. Funes Mori mais Aboubacar. Essa é a ideia do Grêmio. Aboubacar. Que vai sair do Besiktas. Tem a proposta do Grêmio. Vamos ver onde ele vai jogar. Aboubacar. E aí sim seria. Funes Mori. Mais Aboubacar. Aí se tem o combo. Para substituir o Soares. Aliás. Aboubacar. Está acima de Funes Mori. Aboubacar. É jogador de Copa do Mundo. Assim como Funes Mori é. Mas Aboubacar. Com mais protagonismo. É o substituto do Eto. Na seleção de Camarões. É o fazedor de gols. É impressionante. Como a bola vem para ele. Ele bate e faz. Ele é melhor que o Funes Mori. Aboubacar. Está em outra prateleira. Aboubacar. Aboubacar. Estrela. Mas ainda há algumas coisas. Para resolver em relação a isso. Mas. O Grêmio está bem. Mas isso é coisa para outro vídeo. Funes Mori. Mais Aboubacar. Aí é o combo. Para substituir o Soares. Por enquanto. O Grêmio está garantindo Funes Mori. No México. Funes Mori. Já é centroavante. Do Grêmio. Dá like. Se inscreva no canal. Muito obrigado pela tua grande audiência. Aqui é Grêmio. Vamos juntos fazendo o conteúdo. A ideia é essa. Eu vou explicando para vocês tudo o que acontece. Vocês escrevem. A gente comenta. A gente entende. A gente aceita a análise. A crítica. O elogio. Tudo. Esse aqui é um canal de gremista. Muito obrigado. Tamo junto. Como é bom ser gremista. Vamos Grêmio. Vamos Grêmio. Vamos lá.